E aí galera, aqui é o Plegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 24 pra vocês, mais um episódio da nossa série 100 FC Points de primeiro dono, o episódio de terça-feira aqui que vocês estão acostumados a ver o que foi feito em off durante o fim de semana, então vou mostrar pra vocês aqui alguns prints, não são muitos tá, eu acho que o primeiro dos prints é esse aqui. Então o primeiro dos prints eu resgatei recompensas, dois Quad Battles, mais um Elite 1 garantido, só fazendo objetivo, fazendo evolução, jogando no lendário e 22 mil moedas e dois packs de 50 mil pra gente abrir, vocês viram que o caixa subiu pra 183 mil no momento do resgate da recompensa. Aí, eu fiz os primeiros 3784+, pra não expirar, né, do sábado. Ô Bruno, valeu pelos 19, 1, 2, 3, tudo primeiro dono. Tamo junto, irmão, obrigado pelo apoio. E eu resgatei os jogos diários de golaço do sábado também. Foi só isso, porque o conteúdo de domingo a gente consegue fazer agora ainda, porque a gente tá gravando esse episódio na segunda pela manhã, beleza? Aí, a gente tem, além de 58 packs na loja, eu fiz o farming diário também, né, de bronze, prata, ouro, tudo certinho. A gente tem o Xabi Alonso pra resgatar, por quê? Eu joguei o Squad Battles já pra praticamente 25 mil pontos, já ontem no domingo, fiz muitas partidas, e eu vou mostrar pra vocês os times que utilizei antes da gente resgatar os objetivos, aí vocês entendem melhor, tá? Então, o SBT normal aqui foi o time que eu progredi na evolução do Ivo Rodrigues e coloquei três espanhóis de primeiro dono, o Pedro, o Sérgio Ramos e a Leila, pra cumprir o objetivo do Xabi Alonso Júnior. Aí, partindo pro SBT 2 aqui, mudou a evolução pra evolução do Delete, e aí continuou os três espanhóis, beleza? E o SBT 3 aqui, mudou a evolução pra evolução do Brenner. Então, tudo basicamente foi times de evolução de algum jogador, mas fazendo também os jogos do Xabi Alonso. Aí eu joguei os jogos, 10 partidas, tá? Júlio mandou 5 reais, onde já se viu bater tiro de meta com bola rolando, e o VAR nem sequer olhar o lance, e o Textor sempre teve razão, o difícil e provar isso a máfia, e grande, mas parabéns a porcada pelo Tri. É, é aquilo, né? O Palmeiras é o melhor time do futebol paulista e um dos melhores do futebol brasileiro, tem o melhor treinador do futebol brasileiro. É os porco, não tem jeito, respeito o maior do Brasil, TMJ Pelé. Valeu pelos 20 meses, Jefferson. E sempre vai ter polêmica envolvendo arbitragem, e a arbitragem vai sempre errar pra um lado ou pro outro, ajudar um lado ou outro, porque a arbitragem no Brasil não é profissional, ela é fraca, ela é amadora, eles não sabem o básico ali de olhar o VAR, de checar as posições, de checar a origem do lance. Então, enquanto não profissionalizar a arbitragem, pra que haja regulamento do trabalho deles e cobrança quando eles errarem, e ranqueamento dos árbitros e tal, e for essa zona de colocar sempre os mesmos, que é o amiguinho de um, é o cara ali que é mais bonitinho, é o que é mais fortinho, é um lá que representa tal minoria. Então, enquanto for isso, vai ser sempre essa polêmica, vai ter sempre os erros dos mesmos caras, porque não é profissionalizado. Nós estamos muito atrás em termos de arbitragem, comparado a outras ligas. Então, é uma pena, mas eu não acho que seja por isso que o Palmeiras tenha ganho o Paulistão, não. O Palmeiras é mais time, o torcedor do Santos sabe disso também, ganhou o melhor, o que tem o melhor treinador. Mas é chato sempre ter esse tipo de polêmica. E aí, voltando para o nosso assunto aqui do EA FC24, a gente vai resgatar então mais dois packs aqui, e o Xabi Alonso Jr., tá? 90 de over, que para nós é nada mais do que uma forragem. E aí, Robson, bom dia, como é que você está, meu velho? Vai para o clube aqui o Xabi Alonso 90. Os jogos diários fiz mais uma vez, né? Do dia de ontem, pelos jogos de Squad Battles. Poguei aí, valeu pelos 23! 23 meses, Pelé. 9,999. 9,99. 9,999. Vamos, Ramalhão! Valeu aí pelos 23 meses e pelo apoio, Poguei. Aí, os dois dias aqui, os dois dias de jogos diários que foram feitos, a gente vai resgatar, vai ser mais pack. A gente vai ficar com muito, muito pack na loja para abrir, tá? No progresso de temporadas, então, a gente vai chegar no nível 29 para mais um pack 4,85. E o nível 30, tanto faz o Insigne que a gente escolhe aqui, porque um é 5 barra 4, o outro é 4 barra 5. Eu vou pegar o Insigne... 4 barra 5. Só para ser diferente da maioria, porque eu acho que a maioria vai no 5 barra 4. Ô, Ricardo! Valeu pelos 40! Salve, Pelé! Bom dia! Salve, Manu! Bom dia! Então, nós vamos ver a chegada aí do Insigne. E agora que a gente tem o Insigne e os outros dois lá, já dá para jogar o Squad Battles com os três e fazer todos os objetivos do compilado lá, né? Eu estava esperando ter os três. Ô, Vini! Uma pergunta! Ainda acham que o City da Shop vai para algum lugar? Tem que respeitar o Leão, o maior da Bahia! É, o Vitória ganhou ali, né? O Campeonato Baiano. Na minha humilde opinião, o grande problema do Bahia é o treinador. Não gosto do Rogério Senni como treinador. Respeito o futebolista que ele foi. Para mim, um dos maiores goleiros de todos os tempos. E considerando o que ele representou como goleiro o maior de todos os tempos, porque é o goleiro que fez mais de 100 gols na carreira. Mas como treinador, eu acho que ele ainda tem muito o que aprender. Eu acho que tem muita estrada ainda para ele trilhar. E eu vejo erros muito graves nele. Principalmente no primeiro jogo lá, que ele abriu 2x0. E retrancou o time covardemente, chamando o Vitória para o jogo. E tomou uma virada histórica. E isso foi providencial para o título do Vitória na segunda partida. Então, eu acho que o Bahia se reforçou bem. Eu gosto do elenco do Bahia. Gosto dos jogadores que contratou. Dos jogadores que manteve. Porém, precisa ter treinador parrudo. E treinador não pode ser acovardado do jeito que ele se acovardou no primeiro jogo. E o Mihailovic aqui, galera, vendeu a 29.750 moedas. E tem mais um monte de coisa aqui na lista. Vamos abrir esse pack ultimate que ficou lá do último episódio. De algum objetivo que eu não me lembro qual que é. Um ultimate inegociável. Bernardo, Bernardo. Eu acho que a gente já tem o Bernardo. 88 é bom. Os 88 estão tipo 13 mil moedas. É inacreditável, né? E a gente vai provavelmente mandar, se ele for uma duplicada. O que ele é. Num time do ídolo já. Porque nós vamos fazer o ídolo hoje. Então, a gente vai apertar quadrado. E nós vamos mandar para a lista de transferências. Tudo menos o Bernardo, que é o único inegociável. Vamos mandar, então, no time 88 do ídolo. 988 e 287. Com o Bernardo. Tudo inegociável. Tudo primeiro dono, como vocês podem ver. Beleza? Vamos mandar, então. Pontapé inicial do DME de ídolo de hoje. Hora da gente abrir esse 1080 a mais. Não, 84. Eu esperei que poderia ser o Rodri, 89, né? Mas esse aí vai ser o Colqui. Acho que ele é 84, se eu não me engano. Um monte de duplicada aqui. Tá, vamos apertar o quadrado. Mandar para a lista o que é negociável. E esses três a gente manda no 784+. Aí a gente vai fazer o primeiro 784+, com a Cheb, o Provedel e o André Silva. E mais um monte de coisa. Tudo inegociável, tá? Vai ficar lá nos packs acumulados para a gente abrir. Junto com os outros três 784+, do primeiro dia. E aí mais dois que nós vamos fazer daqui a pouco. E mais um 784+, com a dupe inegociável do Madison. Tudo isso aqui é inegociável. E o último do 784+, com a dupe da Eustad, que a gente tirou num pack. Tudo inegociável também. Aí num pack 281+, que a gente abriu agora, veio o Harry Kane Ludo. 90 de over. Que eu acho que é uma dupe. Se for uma dupe, nós vamos mandar já em mais um time do ídolo. É uma dupe. E o Jonathan David é negociável. O Kane Ludo é inegociável. Vamos fazer mais um time, então. Vamos mandar o Kane nesse time 87 do ídolo, então. Tudo inegociável. E duplicada dele aqui. Estamos usando o Javi Barnes, porque ele está na seleção da semana. E pode vir novamente nos packs. Nesse duplo 81+, veio a baixa 86. Nesse duplo 81+, veio o Militão 86. Olha lá o que veio num pack 2, 83+, Esse é o pior, né? Dos Wozik. Forragem, né? Os dois Wozik são forragem, acho, né? Os Bife. Era craque no Bombapete. É boa lá, 90 de over. GG. Esse 2, 8 ou 3 mais de balinha. E Lê Sommer. Aí a gente tirou uma dupe. Na verdade é a dupe do Eriksen. Eu até esqueci de colocar ele, galera. Nós vamos terminar esse Team of the Week que já estava começado do episódio passado. E vamos ver o que nós vamos tirar. Tudo inegociável. Na maioria das vezes, por enquanto, não mandamos nenhum negociável em nenhum DME, né? Vamos ver o que vem nesse PP. Vai pro clube o Eriksen. Player pick 83+, Team of the Week. 88, o Gutsa. Boa, 2 para o Style Plus ainda. A carta não é ruim, não. A gente tem um pequeno problema, assim, que o 784+, que a gente tem 6 para abrir, e outros packs, eles têm ficado na direita dos packs de reposição. Então, vocês estão vendo que tem um monte de packs de reposição e 54 packs na loja no total. E só está aparecendo aqui na esquerda 485, 184 e 284. Vamos abrir esse 485 e depois a gente gerencia esses packs, tá? Ela é 86. Tem que ser da boa da dor, né? Little e quem? Little e Cancelo. 2, 8, 6. O Cancelo, ele é dupe, mas sabe o que eu vou fazer com ele? Eu não vou mandar em DME. Nós vamos iniciar uma evolução com um deles, porque tem uma evolução que acho que é da defesa ao ataque, se não me engano. Que a gente pode iniciar com o Cancelo, ele é 86, que é o máximo de over que pode entrar nessa evolução. É esse aqui, né? Talvez geral, máximo 86. A gente upa ele, olha lá. Aí a gente usa como forragem, né? Tem o Militão? Então, mas é forragem. O Militão é mais raro que o Cancelo, né? Qual a diferença de eu mandar o Militão ou o Cancelo? Porque a gente não vai fazer para usar. O Militão upado, ele fica bom e tal. Ele é mais meta, né? Do que o Cancelo. Mas eu vou usar como forragem. Porque por mais que ele fique com números bons, o físico dele é defesa, passa, condução, é muito abaixo de outros zagueiros, né? Então, assim, o único que ele tem de bom mesmo é o pace. Futura evolução? Bom, tanto faz, na verdade, né? Bom, eu vou fazer o Militão só porque o Chachi tá pedindo. Então, aí a gente manda o Cancelo num DME ou em troca. Mas que dificilmente ele vai entrar em algum time nosso ou dificilmente ele vai entrar. Beleza? Aí a gente manda o Cancelo aqui nessa combinação, nesse Player Pick de Hero. Nós vamos fazer o Ídolo e o Hero, os Player Peaks, tá? O 88 mais Hero e o 88 mais Ídolo. Então, 188, 687, 386 e 185. Tudo inegociável. Vamos abrir agora esse 284+. É o Thiago Silva, né? Sabia! Vou fazer o R10? Não pretendo. Duas dupes e dois inegociáveis ainda, né? Dá pra mandar no Team of the Week, né? Porque 284. E aí o 84 mais isolado. Aí a gente fez mais um Team of the Week aqui, porque é o que tem pra fazer com as duplicadas de overbaixo, né? Que forem inegociáveis. O que que vem pra nós? É... É! Borussia Dortmund e Stuttgart. Nós vamos terminar os grandes confrontos. Ficaram faltando dois times usando o Faraone e Dupe inegociável. Isso aqui é tudo primeiro dono. E aí vai ter até esse uniforme bem bonito aí do Borussia Dortmund, né? Com a Dupe inegociável do que vale ir, nós vamos fazer o desafio rápido do golaço. Tudo primeiro dono dentro dos requerimentos aqui. Aí a gente tirou um monte de Dupe que não tem muito onde mandar. Quatro espanhóis. A gente fez um Player Pick 81 mais mesmo com eles, tá? E vamos ver o que que nós vamos tirar. Que a gente tá abrindo os packs de reposição. Ó, que beleza! Justamente pra liberar o 784 mais e por aí vai. Os packs melhores que estão escondidos na direita. A gente vai dar Quick Sell em 26 itens ouro raro de 81 ou menos de over, só pra liberar espaço na lista de transferências que a gente tá precisando. Os 784 começaram a aparecer. E vamos abrir o primeiro deles, então? Tá, o Bernardo Amadupe. Quem que vem... pode ser um inf de menor over do que ele. Não quer dizer que é maior over, né? Tá atrás. Ou quer dizer... Agora eu não sei. Ainda bem que a gente mandou o Barnes em DME, porque sabia que ele ia voltar. Esse Barnes vem toda hora. 8-8 e 8-7. Pode ser que tenha um terceiro andador aqui? Vamos ver. Olha, o Killill 89 veio aqui escondido. Beleza, forragem. Não foi o Malpec não, viu? E aí esses dois são inegociáveis. O Bernardo e o Mula. Aí vamos fazer mais um time do Hero usando o Bernardo e o Mula. Tá tudo primeiro dono, tudo inegociável. Inegociável. Mais um 7-84 mais. Map ou Irene? Nossa, um andador só. Uau! Brutal esse pack, hein, gente? Se bem que pode estar escondido algum Hero aqui, né? Porque tá vindo escondido. Não é o caso. 3-8-5, 3-8-4 e 1-8-8. Beleza? Mais um 7-8-4. Beleza, 8-7 e 8-6 é massa. Aí temos a duplicada do Lukaku. Mais um 7-84 mais. A gente mandou o 8-4 do Lukaku num player pick de informe mesmo, tá? Cross e quem? Zegrova. E o Zegrova e o Cross são duplicadas inegociáveis, hein? Será que algum time do Hero ou do Icon que a gente não fez pede INF? Como a gente tem um INF duplicado inegociável, a gente vai fazer também um terceiro DME de Hero daquele do Repeteco. Tudo com inegociáveis, aproveitando esse Zegrova. E agora a gente tem o Cross pra mandar em DME também. Time 86 aqui é do próprio DME de Hero, do pack. Tudo inegociável usando o Cross. Beleza? Vamos mandar. Mais um 7-84 mais. Podia ser a map agora, né? É insano, né, mano? Vi sempre os mesmos caras. É, tipo, inacreditável, né? Barnes... Vai virar, vai virar... 4? Vamos fazer mais um Hero. Vou mandar o Barnes de novo lá no time 83. Aí a gente vai abrir um ídolo e 3 Heroes, mano. Você é louco, é conteúdo, né? E... Então vamos fazer mais um aqui, tá? Javi Barnes e Harden já vão aqui nesse time do Repeteco de Hero. E esse aqui acho que é o último do 7-84 mais. Vamos lá. Olha lá! Olha lá! Tá, é o Kine. O Kine tem duas versões ou uma? Caralho, acho que é a melhor, né? É Double Hero. Salve, Pelé. Tem outro? Que você e todos do chat tenham uma semana abençoada. Tem a mesma. Mas o outro é de menor over? Ué, mas... Eu fiquei empolgadaço quando o 91 tava na frente. E o de trás... É Hero igual, mas é menor over. Aí não deveria ser o Kiel na frente e o Kine atrás, seguindo a lógica do jogo ou não? É meio bugado, né? Tem Icon atrás? Tem Icon? Não sei nem porque eu acredito ainda nas coisas que o chat fala. E... Bom, isso aqui é tudo inegociável. Ferrou, né? A gente vai ter que mandar no último time do Hero isso aqui. Todas as duplas vão nesse time 86, então de mais um repeteco de Hero. É o quarto, então. É o segundo pack, né? De Hero. E vai ter os dois PPs. Aí a gente fez um Player Pick 81+, com duplicadas de ouro. E veio o Saco 86. Vamos abrir agora os packs do Elite 1 do Squad Battles? O pack de 50 mil, de atletas raros. Oh, Valverde! Legal, hein? Massa! É difícil virar andador nesses packs aí. O Valverde é um 88. Eu acho que a gente tinha ele, mas a gente mandou em DME o inegociável, né? Beleza! Vai pra lista, a gente já tem ele. Mais um pack de 50 mil aqui, que é o segundo do Elite 1. Tá, esse é o 83. Será que vem o Player Pick 80+, hoje? Pela lógica que a EA tem seguido nas últimas semanas, sim, né? Eles têm alternado, né? Vamos terminar esse time 85 aqui. 9, 8, 4, 1, 8, 6 e 1, 8, 8 dá certinho um time 85, tá? Esse aqui acho que é o DME do Hero, né? Maravilha! E aí vamos terminar também agora o Icon. Aí nós vamos terminar o time 87 aqui, que tem 1, 8, 9, alguns 8, 8, 8, 4, 8, 6, tá? Só tem dois 8, 3 negociáveis. O resto é tudo inegociável, mas isso aqui tá no limite. Terminado, então, o farming de hoje. Tem que dar bom. Em dois PPs e dois packs. Vamos começar pelo Player Pick de Hero, Chad. Que é o menos OP, né? O Player Pick de Ídola, que eu espero mais. Então, um de três heróis TT, UCL ou Foot Fantasy 88+, bora! O grande problema de pegar esse 9, 2 é que a gente vai ter que dar Quick Sell, né? Porque o que a gente tem é inegociável já. E eu não tenho onde mandar ele. Eu acho que a gente tem mais uma recuperação que a gente pode trabalhar. Então, eu vou pegar esse 92 e vou dar Quick Sell pra recuperar, tá? É a última recuperação. Ou a gente deixa ele... O problema é que se a gente deixar ele no cemitério, a gente não consegue abrir os packs de Hero, né? Ô, Max Willi, valeu pelos dois! Boa tarde, pele. Tudo bem como foi? Seu final de semana e o pulo de paraquedas. Você gostou? Depois você abre o PP de comprar. Nós fica com Deus, pele. Bom trabalho. Valeu, Maui. Foi tudo certo, mano. Obrigado aí pelo apoio. Tamo junto. E agora, o Player Pick de Ídolo. E vou dar Quick Sell. Ele saiu aqui do cemitério, não sei porquê. Primeiro deles, Repeteco 86+. 88 ela é, né, essa Scott? Porque a do DME é 89. Voltou um 88 de um time 86 e um time 83. Valeu, Alisson. Tamo junto, mano. E vamos lá agora pro último pack. Que é o que vai salvar isso aqui, eu acredito. Bora. Vai sim. É básico, mano. É literalmente o cara que a gente mandou. O Di Natale. Pode ser o Vialli, mas é... É o Vialli. A gente mandou o Di Natale 88. Aí veio 89. Melhor que voltar o Di Natale 88, né? Então, quatro forragens aí farmadas nesses quatro Player Pick, infelizmente. Eu vou encerrar o episódio de hoje do Rumo à Glória, porque a gente vai começar o outro episódio. Então, obrigado pelo carinho de todos. Em mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. No! 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 I No! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho